Começa agora o programa Dilma Presidente. Todos nós achávamos que a gente ia mudar o Brasil e o mundo. Essa é uma visão fortíssima na minha geração. Mudar o mundo e o Brasil, fazer um Brasil mais igual, acabar com a injustiça. Seguir mudando o país. Esse é o compromisso de Dilma com o povo brasileiro.